Tá ruim pra tu, imagina pra mim, que a mulher dormiu aqui em casa Foi no banheiro, esqueceu o telefone, falei vou mandar mensagem pra melhor amiga dela pra ver se ela tá me traindo Falei amiga, tô grávida, amiga pega e fala do Lucas ou do Matheus Meu nome é Felipe, viado